Tenha seu fígado limpo em até 3 dias. Essa é uma receita bem antiga e com ingredientes naturais capazes de eliminar todas as toxinas do seu fígado e do seu sangue de forma fácil e saudável. Quer aprender como preparar essa infusão aí mesmo na sua casa? Então siga o passo a passo desse vídeo, pois você vai se surpreender com os resultados. Todos os ingredientes usados nessa infusão ou chá são de fácil acesso para conseguir ou comprar. Vamos precisar de cebola roxa. Ela contém ferro, manganês, cobre, vitaminas C e K, além de vitaminas do complexo B. Ela também é rica em alicina, muito importante para facilitar as funções do fígado por ajudar na digestão e na eliminação de toxinas. O limão estimula a liberação de enzimas digestivas desintoxicantes e facilita a eliminação das impurezas pelo organismo, além de ajudar a desintoxicar o fígado. Já as folhas de louro auxilia na produção de bile pelo fígado e também estimula a atuação de enzimas digestivas. Ou seja, é sempre uma boa dica incorporar as folhas de louro nas receitas, principalmente se você tem problemas de digestão. O cravo da índia contém compostos benéficos que podem ajudar a promover a saúde do fígado. Ele contém uma substância chamada eugenol e essa substância é capaz de melhorar as funções hepáticas, reduzir a inflamação e diminuir o estresse oxidativo. Já o alecrim protege a saúde do fígado. Ele pode atuar melhorando o funcionamento do fígado e diminuindo as dores de cabeça que surgem depois da ingestão de bebida alcoólica ou de ter comido em excesso, principalmente comidas com grande teor de gordura. Vamos para o modo de preparo. Em uma panela que possa ir ao fogo, acrescente uma colher de sopa de cravo da índia. Vamos precisar de 2 ramos de alecrim, 8 folhas de louro e 800 ml de água em temperatura ambiente. É importante deixar ferver por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou cortar 2 cebolas roxas. Eu só cortei ao meio e retirei as camadas, porém você pode cortar no formato que mais desejar. E assim que o chá estiver fervendo, é só acrescentar as cebolas ao chá. Esse chá fica pronto após uns 10 minutos de cozimento. Mas para dar continuidade à nossa receita, é importante deixar o chá esfriar completamente. E assim que ele estiver frio, coe com a ajuda de uma peneira. E por último, eu vou acrescentar o suco de 1 limão. Aqui eu estou utilizando o limão tai chi, porém você pode utilizar o limão que já tem aí na sua casa. Se você for utilizar outro tipo de limão, é importante você retirar as sementes. E assim ficou pronto o chá para desintoxicar o fígado e o sangue. É super fácil de fazer, como vocês viram. É importante não adoçar esse chá e você pode beber ele todos os dias após cada refeição. Ele deve ser armazenado na geladeira e consumido em até 2 dias. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e não perca o próximo vídeo.